Felipe Jacinto Njussi é o atual presidente de Moçambique e como presidente ele ganha anualmente 3 milhões e 500 mil meticais como salário e muito dinheiro. Além de receber um salário muito alto, Njussi também ganha dinheiro através das suas empresas. Segundo a CIP, Njussi possui mais de 10 empresas em seu nome, mas infelizmente não encontrei o nome dessas empresas. Com tantas empresas, Njussi ganha muito dinheiro que lhe permite ter um estilo de vida que muitos de nós gostariam de ter. Njussi possui vários carros de luxo e várias mansões e neste presente vídeo você irá conhecer a vida luxuosa do atual presidente de Moçambique. Mas antes de tudo, ajude o nosso canal a crescer clicando no botão subscrever. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do vídeo. Como todos nós sabemos, Njussi é o atual presidente de Moçambique e por este motivo, Njussi já visitou vários países como Portugal, Angola, Brasil, França e Emirados Árabes Unidos. Ninguém sabe quantas mansões Njussi possui. Tudo o que se sabe é que Njussi mora no Palácio Presidencial Ponta Vermelha, junto com a sua família. O Palácio Presidencial Ponta Vermelha é super luxuosa. Essa mansão localiza-se na cidade de Maputo e possui tudo do bom e do melhor. Não se sabe ao certo qual é o número exato de carros que Njussi possui, mas ele já foi visto dirigindo uma Toyota Prado. Njussi também possui uma Mercedes Benz e uma Leixo. Não sei se isso é verdade, mas segundo a CIP, todos os carros que Florindo Njussi possui pertencem ao seu pai. Mas isso nunca foi provado. Como todo chefe de estado, Njussi recebeu do governo um avião particular para que ele pudesse se movimentar por todo o país. Bom pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenha gostado do vídeo e se gostou se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele seu valioso like. Tchau, tchau.